O invejoso inventa histórias, o fofoqueiro as difunde, o idiota acredita. Algumas pessoas criticam sua vida como se a deles fossem um modelo a seguir. As pessoas são rápidas a julgar, os outros mais lentas a corrigir a si mesmos. A honestidade é uma coisa preciosa, você não encontra nas pessoas mesquinhas. Algumas pessoas falam mal de você pelas costas e depois te perguntam como é estar. Não se preocupem com aquilo que eu tenho, se preocupe com aquilo que falta em você. Julgar uma pessoa não a define, mas define suas ações. Bodão Notícias Legenda por Sônia Ruberti Rio Grande do Brasil Jovementes Comigo Liberde Obrigado.